Bom, antes, vamos procurar aqui o violão, sei lá, o calabaco, o meu nome que chama, é esse daí, muito bem também, posso dizer se acessou, porque é, sabe mais do que o pastor Peinado, eu não sei de nada, ele sabe mais um pouquinho, se não tiver aí, vai lá na sala, lá na secretaria, e chega lá, vai lá, abre as mãos, em cima, tá não, né? Tá não, tá lá na sala, manda lá abrir as portas lá da Palma da Felicidade, tá estando, porta do cachorro, das galinhas, irmã, 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 amém, glória a Deus, Deus é fiel e verdadeiro, e dê uma palavra para o seu povo, querendo te convidar a todos, abrimos as nossas vidas nos salvos 125, onde a gente não pode esquecer, ah, já descobri, ah, como é que é nessa menina, é como alguma coisinha, ela fica mastigando, ah, sabia, por que você não fala, já tem dois, mas você ainda não fala, aí, descobrimos, pode me dar, não, é isso aí, manda ali pegar a mão de, 20 caixas, é, amém, contrai, irmãos, amém, glórias, a Deus, vamos ler na fé, com bastante força, os, que, confiam, no Senhor, serão, como o monte, de cião, que não se amava, mas permanece, firme, para sempre, assim, como os montes, estão em volta, de Jerusalém, assim, está, o Senhor, em volta, do seu povo, vamos fechar, as nossas vidas, glórias a Deus, encontrou Anderson, coloca lá, por favor, foi buscar, encontrou, isso, amém, queridos, vamos orar, que, o, o Levita, o irmão antes, para vir aqui, para, o seu tangidor, o irmão de Rui, para o seu tangidor, e nós vamos fazer, como, se não me falha a memória, o profeta, Eliseu, disse, me traz, o quê? O tangidor, quando ele, tangeu, ali, o instrumento, Deus, manifestou, a sua glória, amém, para ir amado, nesta manhã, fecha os seus olhos, espira do céu, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, confia que Deus, vai cuidar das suas coisas, e quem vai levar o que é seu, e quem vai tocar no que é seu, confia em Deus, abra sua boca, nessa noite, glorifica o nome do Senhor, porque Deus, ele é fiel, glória, 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 Diga glórias, 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 glórias. Aleluia. O Senhor, Oná, casseade. Dejo a glória a Deus. Dejo a glória a Deus. Dois a glória a Deus. Chega em igreja Ruindo-me Amém. 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 Eu adorarei. Eu adorarei. Amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia a Deus. Deus é poderoso para renovar o seu povo. A Bíblia diz que na presença de Deus há fartura de alegria. O povo de Deus jamais pode deixar entrar espírito de angústia, espírito de tristeza, espírito de depressão, porque a Bíblia já assinou na presença de Deus a fartura de alegria. Glória a Deus! Quero convidar aqui a Irmã Iba Nilt para contar uma bênção. Quem está feliz com o testemunho da Irmã Iba Nilt? Glória a Deus! Você vai dar o seu testemunho, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus Capítulo 27 E o princípio 3 Glória a Deus Amém Amém Confia no Senhor Que faz o bem A vida lá na terra E verdadeiramente será A liberdade Eleito que também o Senhor E que você verá O desejo do coração E tanto o teu rumo ao Senhor Confia em que ele fará Que ele fará solicitar Dois espíritos como ato Dois juízes como um E o seu verdadeiro Glória a Deus Amém Amém Amém